Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Mundial. Estamos aqui no nosso programa Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito na Rádio Mundial, como sempre, às terças-feiras, às oito, ao vivo com vocês, batendo um papo, tirando as dúvidas. E esse programa vai para o meu canal, doutora Ana Clélia Matos no YouTube, Facebook, página pública. Então, os temas estão lá gravados, vocês podem ter acesso ao YouTube, inscreverem-se no canal e obterem semanalmente as novidades do canal. Hoje nós teremos um programa ao vivo, a live da Rádio Mundial, para quem está aí no computador está vendo ao vivo, imagem e som da Rádio Mundial. E o tema de hoje é retocolite ulcerativa. Retocolite ulcerativa, a famosa colite ulcerativa. A retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória do intestino. Não só a retocolite, mas a doença de Crohn, ambas são doenças crônicas do intestino, que leva a processos inflamatórios. No caso da retocolite ulcerativa, formam-se úlceras no intestino e no caso da doença de Crohn, formam-se nódulos, granulomas no intestino grosso. Nós estamos falando do intestino grosso. Especificamente na retocolite ulcerativa, o reto, que é a porção final do intestino grosso, e o sigmoide, os cólons, as partes do intestino grosso. Então, é uma inflamação, é uma inflamação crônica. Tem aparecido cada vez mais cedo, muitas vezes em jovens, com 20, 24, 25 anos, já se manifesta a retocolite ulcerativa. Não se sabe a causa exatamente, sabe-se que pode ser genética, então existe mais de uma pessoa, em geral, na família, com os mesmos sintomas da retocolite. Sem dúvida nenhuma, é uma doença autoimune, é uma desorganização do sistema imunológico, onde a pessoa produz um anticorpo que agride a parede do intestino. E como sempre aqui no nosso programa, eu dou uma ideia do que é a retocolite pela medicina ocidental. Eu falo dos sintomas, eu falo das causas e dos tratamentos e também vou falar sobre o ponto de vista da medicina oriental, da medicina chinesa e da homeopatia, de que forma a medicina chinesa entende a formação da retocolite ulcerativa e de que forma é tratada. Então, existe os sintomas. Então, começa sempre com uma distensão abdominal, come alguma coisa, tem diarreia. No começo, essa diarreia se expressa com maior número de evacuações por dia, não necessariamente líquida, mas semi-pastosa, pastosa. Come, já vai direto para o banheiro. Com o tempo, esse desconforto vai aumentando, existe uma dor abdominal, uma dilatação. Dependendo do que come, aquilo piora, né? Ou não. Existem momentos que esses sintomas desaparecem por completo, mas existe lá na frente um momento onde esse sintoma de diarreia vem com as fezes mais líquidas e com muco. Ou, às vezes, as fezes nem são tão líquidas, mas vêm envolvidas em muco e, muitas vezes, com laivos de sangue. Todas as vezes que se apresentar no vaso uma evacuação com muco e sangue, suspeita-se de reto colite. Nós temos que diferenciar da colite nervosa. Nós temos o cólon irritável, né? As pessoas que têm um sistema nervoso muito exacerbado, pessoas extremamente tensas, preocupadas e que não desabafam, não falam, tem o cólon irritável. E aí tem episódios de urgência em diarreia. Ou vai sair para uma viagem, ou vai entrar no espetáculo, que sabe que não vai poder sair para ir no banheiro, antes, naquele momento anterior, corre para o banheiro, né? Muito comum a pessoa vai fazer uma viagem e tem aquela urgência, não consegue sair do banheiro ou está numa excursão, onde todo mundo está esperando no ônibus e a pessoa tem aquela colite nervosa por pensar que vai ficar muitas horas naquele lugar e não vai poder evacuar. Isso é extremamente comum. Pessoas que não viajam porque tem que ficar sempre próximo de um banheiro, que tem aquela urgência a qualquer momento. Isso não é a retocolite serativa, isso é uma colite nervosa. O intestino, na medicina chinesa, ele tem uma relação direta não só com o meridiano do pulmão, mas do baço e essa preocupação excessiva, essas ideias repetitivas, essa tensão pode levar a episódios de soltar o intestino. O que nós estamos falando hoje não é esse tipo de colite, a colite nervosa, o cólon irritável. Nós estamos falando de uma doença mais avançada, uma doença autoimune, onde já existe inflamação do reto e do cólon com os cerações. Então, como eu estava dizendo, diarreia com muco e sangue, tenesmo, quer dizer, a pessoa evacua e tem a sensação de que não evacua tudo, não teve o esvaziamento completo do intestino. Ou uma necessidade constante, uma sensação constante no ânus de que quer evacuar. E vai no banheiro e não sai nada, que é o tenesmo. O reflexo da evacuação é urgente e intenso. Então, quando a pessoa sente aquela necessidade, ela tem que voar para o banheiro, porque ela realmente não vai segurar. Com o tempo, isso vai provocando perda de sangue, então leva a anemia, emagrecimento, porque a pessoa para de comer, começa a ter medo de comer. Começa a ser, meu Deus do céu, se eu comer tal coisa, será que vai me dar o mal-estar? Eu vou sair, eu vou passar mal na rua, então é melhor eu não comer. E acaba não comendo e vai perdendo peso, o que só vai piorar o quadro. Começa a haver uma carência de albumina, que é uma proteína importantíssima para nós. Essas inflamações, essas infecções podem se tornar graves. Podem levar a sangramentos até bastante intensos, assim, e muitas vezes a internação tem que ser imediata, quando a pessoa já desidrata e perde sangue demais no processo agudo. No processo agudo, a internação é imperativa para reidratar o paciente e para entrar com as sulfas. Existe um medicamento chamado sulfasalazina, que é o 5-ácido aminosalicilato, aminosalicílico, é um anti-inflamatório potente, é um antibiótico potente, e que vai ajudar na crise. Muitas vezes na crise aguda, quando essa sulfasalazina não funciona, tem que se fazer pulsos de corticoide, né, para tentar segurar o processo inflamatório. Nós sabemos que o corticoide é um anti-inflamatório hormonal e ele é potente. Num processo de muita perda de diarreia, muito sangue, muito muco, muito aguda, para que não se corra o risco de uma perfuração do intestino, porque isso pode acontecer. Ou o megacolon tóxico, que é a dilatação é tão grande pelos gases, aquele líquido fica retido no intestino, o intestino alarga e aquilo vem bactérias, porque obviamente que o intestino é colonizado pelas bactérias. E o que se fala megacolon tóxico é um estado agudo, febril, febre intensa, de infecção grave no intestino a partir da retocolite serativa. Isso é internação e uso de antibióticos, e no caso de uma perfuração de intestino até uma cirurgia de urgência para tirar aquela parte do intestino que já está bastante ulcerada. Então, na medicina ocidental, o que se faz é uma orientação alimentar, o uso dos imunossupressores, quando a sulfasalazina não dá conta, quando o corticoide não é mais possível, nos casos muito avançados se usa os imunossupressores. Mas vamos falar um pouco da retocolite serativa na medicina chinesa. Então, muitos trabalhos já foram publicados a respeito do uso das agulhas de acupuntura, acompanhamentos extensos que se fizeram, estudos muito sérios que se fizeram com o uso de acupuntura e moxa. A técnica da medicina chinesa de acupuntura e moxa versus o acompanhamento de pacientes só com sulfasalazina. Então, os estudos fizeram, olha, os pacientes crônicos de retocolite serativa que tomam constantemente a sulfasalazina, metade do grupo tomava só a sulfasalazina, metade do grupo tomava a sulfasalazina e fazia acupuntura e moxa. 93,1% de melhora no grupo que era acompanhado com acupuntura e moxa e sulfasalazina, contra 71% de melhora só com sulfasalazina. Então, é comprovado que o uso das agulhas de acupuntura diminui o nível do que nós chamamos de citocinas pró-inflamatórias, que são moléculas que o nosso organismo produz que provocam aquela inflamação no intestino, como a isoleucina 1 beta, isoleucina 6 e o TNF alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa. Diminui muito o fator de necrose tumoral e isso melhora a reparação daquelas células inflamadas, daqueles tecidos, daquela mucosa inflamada no intestino. diminui o inchaço, o edema da mucosa, diminui as ulcerações, começa a haver naquela região uma regeneração celular, as úlceras vão se fechando, vão cicatrizando. E um outro estudo avaliou o uso da acupuntura e da moxa na retocolite serativa no aumento da expressão da ocludine 1 e o zoo 1, que são proteínas de junção entre as células. Então, são proteínas que fazem com que uma célula encoste na outra e forme um tecido de cicatrização melhor. Então, nesse nível já chegou a pesquisa de acupuntura na retocolite serativa. Com certeza, diminui bastante o número de bactérias patogênicas presentes no intestino e aumenta a população de bactérias saudáveis que protegem o intestino. Então, é muito, muito importante. Outros estudos mostram a ação de fitoterapia chinesa na retocolite serativa na remissão a médio e longo prazo das crises. As fitoterapias podem ser usadas, assim como a acupuntura, tanto na crise aguda quanto na fase entre crises. Então, consegue-se levar a pessoa fazendo acupuntura, tomando as ervas, sem crises por mais de anos. E a gente sabe que tem um componente emocional, e eu vou falar bastante do emocional um pouquinho mais pra frente nesse programa, que tem uma presença importante nos surtos da retocolite serativa. Tanto a retocolite serativa quanto a doença de Crohn, existem a possibilidade de existir bastante umidade e calor no intestino. Então, o que os chineses chamam de calor no intestino, síndrome de calor no meridiano do intestino, umidade retida no meridiano do intestino, umidade e calor, umidade e calor, você tem processo inflamatório e multiplicação celular. E da onde viria esse calor? Primeiro, de toxinas externas, alimentos errados, alimentação muito gordurosa, alimentação com muita carne vermelha, alimentação que leva calor pro intestino. Estagnação da circulação de sangue nos intestinos. Então, uma má circulação do intestino, por estagnação de sangue ali no baixo ventre, existem um conjunto de veias, as veias mesentéricas, e que irrigam o intestino, e pode haver uma estagnação dessa circulação, estagnação de sangue, toda vez que o sangue estagna, gera calor. Seria um outro. O erro alimentar, eu já falei, o estresse emocional, certeza, e depois eu vou detalhar que tipo de emoção. Então, basicamente, toxinas externas, umidade e calor, calor tóxico no intestino, estagnação da circulação do intestino, levam a geração de calor, ulceração, processo inflamatório nessa mucosa do intestino. E pra falar de dieta, então, uma pessoa que tem reto colite serativo, o que ela deve comer, o que ela deve evitar. O grande vilão são os grãos, né? Então, pessoas assim, que tem reto colite, feijão, grande bico, lentilha, ervilha, tem muita, muito fitato, e isso vai fazer mal. Então, eu já ensinei, e vou ensinar de novo aqui, como você deve cozinhar o grão pra tirar o fitato. E no caso da reto colite serativa, além de cozinhar da forma como eu vou ensinar, também passar na peneira pra tirar aquela casquinha daquele grão de bico, do feijão, né? Então, em primeiro lugar, esse grão vai ficar de molho à noite pra de manhã. De manhã, você vai perceber que tem uma certa espuma branca em cima daquela água, você joga tudo fora, lava, coloca uma água nova e coloca na panela de pressão. Quando essa pressão começar a chiar, a panela de pressão começa a chiar, você desliga de novo, você vai ver novamente mais daquela espuma branca sobrenadante naquela água, você joga aquela espuma fora, joga aquela água toda fora e coloca uma água fervente. Porque aquilo tá quente. Você não vai jogar água fria. Você vai jogar água fervente, água bem quente, tampa a panela de pressão e acaba de cozinhar. Aquela espuma branca que vocês veem desde a madrugada, quando aquilo já ficou ali na água e depois do primeiro cozimento, é o fitato. Isso é um fator extremamente ruim pra quem tem retocolite serativo. É um fator de inflamação, de irritação do intestino. Tem que tirar. E mesmo a casquinha do feijão, pra quem tem a retocolite, esse feijão tem que ser só o caldo, tem que passar na peneira a casca, pra poder obter aqueles nutrientes. Então, tomar muito cuidado, bater o feijão, se for o caso, né, bater o feijão no liquidificador e qualquer outro desses grãos. Brócolis, repolho, couve-flor, aipo, cebola crua, alho cru, vai dar distensão em gases. É o tipo de verdura que vai dar problema. A couve de bruxelas também. Então, brócolis, repolho, couve-flor, couve de bruxelas, aipo, cebola crua, alho crua, vai dar gases, inflamação e distensão. As sementes, como semente de amendoim, as nozes, as castanhas, a castanha de caju, a pipoca, o milho da pipoca, gera calor no intestino, é extremamente desconfortável. Aquelas casquinhas, elas podem aderir às úlceras e vai ser problema. Vai gerar um calor e gases no intestino. Então, não pode comer. Pode comer, por exemplo, a farinha de linhaça, porque a linhaça vai ser completamente triturada. Aí não vai ter problema. Mas as sementinhas, como a chia, gergelim, não pode. Você vai ter problema ali de distensão abdominal. O milho é de dificílima digestão. Principalmente milho e cogumelos. Então, para quem tem a retocolite, é abolido milho e cogumelos. E mesmo que seja um fubá, tomar cuidado e comprar um fubá orgânico. Porque o milho hoje é transgênico. E se vocês forem olhar o rótulo no supermercado, está lá. Bacilo, turigiências, isaelenses e outros dois bacilos. Esses bacilos, eles dão irritação na parede do intestino. Então, para quem já tem retocolite serativa, não convém. A não ser que seja um fubá orgânico, que não seja transgênico. Aí pode-se fazer uma polenta, molinha, não vai ter problema. As gorduras. Obviamente, tem que dar muito cuidado com os molhos. A pessoa sai, vai comer uma carne com um molho, um molho de tomate com muito óleo, uma maionese, sanduíches que vão, maionese, que vão esses patês, né, que são gordurosos. Tomar muito cuidado. O uso da carne vermelha é um fator de, a metionina, uma proteína difícil para o intestino. ela é metabolizada, parte dela pelo fígado, digerida, etc., mas sempre sobra um resíduo de carne vermelha para o intestino e isso afeta demais, gera de novo aquele tal calor tóxico no intestino. Os temperos. Tudo, obviamente, tudo que tem pimenta, que tem calor, que tem, que gere calor no intestino, não é bom. Então, o alho é bastante agressivo para o intestino. A pimenta, a cebola, eventualmente, uma cebola menos ácida e bem cozida. O uso de açúcar, de doce, vai fazer fermentação, vai gerar gases. O glúten, nós, assim como o milho, nós temos o trigo transgênico, que tem uma quantidade maior de glúten e vai afetar o intestino. Chocolate, porque o chocolate tem leite, tem gordura. Cerveja, tudo que é refrigerante, coisas com gás, vai gerar problema. Então, tem que se comer arroz, tem que se comer o caldo do feijão, os legumes, as verduras, tudo cozido. Evitar o uso das saladas, porque vai aumentar a diarreia, obviamente. As sementes, usar uma comida mais saudável possível. nas crises agudas, até as frutas têm que ser cozidas. Uma banana cozida, uma pera cozida, maçã cozida. Você tem que facilitar a passagem do alimento no intestino grosso. Existem ervas chinesas que colaboram bastante, mas que são prescritas durante uma consulta mediante o exame do pulso e da língua. Vou só comentar algumas delas, como o Huo Xiang, Zeng, Ki San, o Xiang, Xia, Ping, Wei San, que é muito bom para as distensões abdominais. E o, nas crises agudas da colite, é o Da Juan, Hu, Dan, Pi, Tang, e o Gui, Pi, Tang, que vão tratar essa síndrome de calor tóxico no baixo ventre. Vai ser sempre útil na doença de Crohn e na retocolite serativa. Nós trabalhamos com a imunidade dentro da homeopatia. Então, o imunomodulador que trata de diminuir o anticorpo que é produzido na doença autoimune e diminui também aquela molécula que eu citei, o TNF-alfa, é importante no controle da retocolite serativa. Eu tenho acompanhado pacientes com retocolite há anos sem surtos agudos, só com a homeopatia do uso do imunomodulador, no caso, o imunomodulador número 2, que é uma fórmula específica para controlar linfócito B e produção de anticorpo. E o emocional? O emocional, conflitos de medo, depressão, impotência, contrariedade, raiva, conflitos de estar subjugado no ambiente da família, subjugado no ambiente de trabalho, a pessoa não tem um espaço para ela, para expressar a opinião dela, para expressar a liberdade dela, o livre agir, a pessoa que fica se contendo, fica segurando, segurando, ou para não perder o emprego, ou não perder o casamento, ou a autoridade dos pais em cima dos adolescentes, pais que exigem muito dos filhos, que não tem um diálogo, que tem que ser feito tudo do jeito que eles querem, excesso de autoritarismo, pode gerar retocolite serativa nos filhos. Medo, insegurança e submissão, talvez seja o principal na retocolite serativa, até na frente da contrariedade da raiva. Então, o medo, a insegurança e a submissão. Sempre tem um motivo emocional por trás da retocolite serativa. Então, é isso que eu tinha para falar, lembrando que amanhã isso já vai estar disponível no meu canal do YouTube, doutora Ana Cléria Matos, e eu me despeço de vocês agora. e eu me despeço